Olá, meus amores! Tudo bem? Vocês não vão acreditar o que vamos preparar hoje com a casca da banana, gente! Hoje vamos fazer um bowl feito da casca da banana, gente! Pra quem não sabe, a casca da banana é rica em vitaminas, produz propriedades, antioxidantes e muitos e muitos e muitas outras coisas, gente! Então já vamos lá preparar a nossa receita! Pra este bolo nós vamos precisar de 3 cascas de bananas, está bem limpa, gente! Bem higienizadas! 200 ml de óleo 1 pitada de sal 3 ovos 1 colher de adoçante, pode ser qualquer marca Ou se vocês não tem nenhum problema, pode usar também 1 xícara e meia de açúcar demerara Agora eu vou tampar e vou bater até a minha casca estiver completamente dissolvida Agora eu vou adicionar aqui na tigela E vamos adicionar 1 xícara e meia de farinha de trigo Vamos misturar bem Vamos adicionar 1 xícara de 150 ml de leite Olha, gente, que massa maravilhosa Adicione 1 colher de fermento em pó Mexa delicadamente E por último acrescente 3 bananas As bananas que vocês tiraram na casca, vocês já vão utilizar aqui dentro E vamos misturar delicadamente Pronto, gente, só isso e já está pronta a nossa massa Agora nós vamos desfechar aqui na forma Minha forma já está untada com manteiga e farinha de trigo E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus Tá certo, pessoal? Vou desfejar Vou lavar o forno e já volto Meu bolo já ficou pronto, gente Ficou 35 minutos no forno Mas isso vai depender do forno aí de vocês Tá certo, meus amores? Que bolo lindo ficou Tá bem quente ainda Vou ficar aqui no prato Olha, gente, que coisa mais linda ficou esse bolo Sem açúcar Super saudável E feito com a casca da banana, gente É inacreditável Vamos cortar aqui pra vocês verem que fofura Olha que perfeito Super macio Olha, fofinho Pra isso, olha que fofura Delicioso, né, gente? Se vocês gostaram, não se esquecem Clica no botãozinho vermelho Inscreve aí no canal Se você ainda não é inscrito Deixa aquele legalzinho Tá certo, meus amores? E compartilhe com seus amigos Ajude o meu canal a crescer E sou muito grata a cada um de vocês Por ter chegado até aqui, gente Muito obrigada a todos Um beijo E até a nossa próxima receita Um beijo